Um caseiro de 49 anos foi rendido por assaltantes na zona rural de Antônio Dias. Segundo a polícia, os criminosos atacaram a vítima em uma propriedade, roubaram diversos objetos e dinheiro, né? A Gisele Ferreira tem detalhes pra gente. Boa tarde, Gisele! Oi, Nico! Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima, o caseiro de 49 anos, contou à polícia que durante a madrugada ouviu alguns barulhos e o latido do cachorro. Quando foi verificar o que se tratava, foi rendido por um homem e este homem, segundo ele, o colocou trancado em um cômodo e quando ele conseguiu sair deste cômodo é que ele percebeu que vários objetos tinham sido levados do local desta casa que ele toma conta. Olha só, o criminoso, ele levou a, inclusive, o DVD, né? São aqueles discos das câmeras de segurança. Inclusive, essas câmeras foram danificadas e ele levou, de acordo com o que a vítima contou, botijões de gás, uma máquina de lavar roupa e a quantia de 720 reais, além de perfumes. Agora, Nico, a vítima acredita que este homem não tenha agido sozinho, que, inclusive, né? Por ter levado até máquina de lavar roupa e outro material mais pesado, outro produto mais pesado ali, mercadoria pesada, ele tenha utilizado um veículo pra fazer esse transporte. A polícia ainda continua no rastreamento pra encontrar o criminoso. Eu volto com você, Nico. É, e vai encontrar, não demora, né, Gisele? É, e vai encontrar, não demora, né, Gisele?